Olha, durante uma operação em Itapemirim, no sul do estado, a polícia prendeu um dos maiores distribuidores de drogas da região. Samuel Defraga tem as informações. Olá Samuel, como é que foi essa prisão? Oi Cláudio, olha, é isso mesmo. Além desse homem apontado como um dos maiores distribuidores de drogas da região, mais três pessoas foram presas. A ação da polícia aconteceu nos bairros Graúna e Candeus, onde o tráfico de drogas intenso estava dominando a região e impondo restrições aos moradores. No bairro Graúna, as equipes realizaram buscas e apreenderam pinos de cocaína, pedras de crack, uma máquina de cartão de crédito e mais de mil reais em dinheiro na casa de um homem e uma mulher de 25 anos. Ambos foram presos. O homem já era investigado pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições desde o dia 9 de setembro deste ano, quando a polícia fez uma grande apreensão de drogas em sua residência. Na ocasião, o suspeito conseguiu fugir. Ainda no bairro Graúna, uma mulher de 30 anos foi presa após desacatar os policiais e tentar impedir a entrada da equipe para cumprir o mandado. Na casa foram apreendidos um aparelho celular e 450 reais em dinheiro. No bairro Candeus, um homem de 39 anos foi preso e a polícia encontrou maconha em sua residência. Ele já era investigado pelo crime de tráfico de drogas e, segundo a polícia, o homem tem extensa ficha criminal, estando em prisão domiciliar em Minas Gerais pelo crime de tráfico de entorpecentes. Quando, na época, em investigação realizada pela delegacia de Piúma, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, ele foi preso com aproximadamente 300 quilos de maconha. A droga veio do Paraguai. O homem também é investigado por lavagem de dinheiro.